Hoje você não vai ficar sozinho não Vendo trazer o reforço aqui Pode vir o reforço Pra trabalhar com o Sargento Marcos Vai ter um reforço especial hoje pra trabalhar com você Tá bom? Ah tá lá Tá reconhecendo? Ah só o Matheus Conhece o Matheus? Meu filho Conhece o Matheus? Eu tô indo pra reserva remunerada agora Dia 20 né? Dia 20 Deus te abenço Eu tô indo pra lá agora Dia 20 E aí ele tá Poderia encerrar O soldado Matheus Soeira Se apresentando pro serviço Eita noz hein A gente não podia encerrar essa grande carreira De 30 anos da instituição Sem uma simvela homenagem Realizando o meu sonho de criança né Que ia tá servindo com meu pai aqui Que eu amo tanto de coração Ele foi minha base Durante esses nove meses de curso Além de tudo Ele cuidou Além de mim Cuidou da minha família Cuidou da minha filha Fez as minhas vezes Vai indo buscar a minha Alice na escola E eu vim realizar meu sonho Meu filho Pra mim é uma honra Estar recebendo de você Muito obrigado Sou o Mano Gio Pedrone Olha o sargento Mostra E eu fico feliz Em saber É porque é o legado Que vai dando Essa continuidade aí né Então eu tô feliz E meu filho Parabéns com vocês Nós estamos juntos Misturados aí Tá A nossa Glória a Polícia Militar E aí Marco Antônio Silveira Qual que é a emoção De estar recebendo um filho assim Coisa que talvez você não esperava De estar Nunca na história da Polícia Militar Imaginava de ir em Sapucaio do Norte Porque ele passou a pronto Conseguiu em Belo Horizonte Queria que fosse na oitava RPM Mas eu sabe todas as coisas né Conseguiu em Belo Horizonte Após a formatura Ele foi para uma companhia de recobrimento E lá como sempre Todas O efetivo de apoio Parte de lá E o documento dele De saiu Foi para a área do 65 Goiães Por sua vez Mandaram para Coluna E depois de Coluna Uma cidade né Um povoado De zona rural Então para mim Ele estava lá Estou tentando contar Meu pai não posso e tal E na verdade Chega essa pressurpresa aqui Estou muito feliz Graças a Deus Queria agradecer A minha companhia também A Reckiev Muito orgulho De fazer parte Dessa companhia nova Agradecer os meus oficiais Os oficiais né Da companhia O sargento Por estar me permitindo Estar aqui realizando meus sonhos De ter um dia de trabalho Com o meu pai Agradecer ao Coronel Paulo Henrique né Que teve essa oportunidade Estar dando essa oportunidade A vocês Que nos deu essa grande oportunidade Agradeço de coração Espero agradecer pessoalmente né Pelo apoio De estar realizando O meu sonho aqui também Muito obrigado senhor Sargento Márcio Velho O Coronel Paulo Henrique Descobriu O seu filho O seu filho estava vindo Para a região E aí ele fez os contatos necessários Para poder trazê-lo Para cá Entendeu Para ele poder trabalhar Contigo hoje Porque ele sabia Que o seu sonho Era poder tirar um serviço Para o seu filho Antes de se aposentar E aí Nós Fizemos essa placa Onde o seu filho Vai ler aqui Os dizeres Em homenagem Aos seus últimos dias de serviço Pai Sua bravura e dedicação Nos ensinaram O verdadeiro significado De servir Agora ao encerrar Essa jornada Que novos horizontes Se abram para você E Sempre com orgulho De um legado Que nunca será esquecido Soldado de primeira classe Matheus Felipe Magalhães O velho Governador Valadares 6 de outubro de 2024 Obrigado Você merece demais Um exemplo para a gente Por onde a gente passa Por onde eu passei Vim e cheguei Em Goiães Todo lugar que eu vou Todo mundo conhece O serviço que o senhor Prestou para a sociedade Todo mundo se espelha E eu não posso fazer diferente Se eu conseguir ser 10% Se eu conseguir realizar O que está disposto A gente vai chegar lá É o trabalho É o compromisso Que a gente tem com o resultado E a sociedade A polícia militar Forma a gente Justamente Para você prestar Um bom trabalho Para a comunidade De forma geral E a gente Está aí somando força E dando essa quantidade Espero que quando Vem embora agora Dia 20 Você segue nesse legado Da forma que todos Estão seguindo aí Da forma que o cliente Da ONU E da ADV E para fazer a paixão Só para todos E para fazer a paixão E para fazer a paixão